Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som, tchau silêncio, viva a alegria! Chegando na hora boa, na hora do almoço, na hora consagrada para se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral. A partir de agora, Jequitião e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da Pioneer, vem, 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 vem! Balanço geral, com o Nicomedes Felício. Comigo aqui e você aí, parceria que deu certo demais! Não me abandone, vem comigo, terça-feira, 23 de maio de 2023, e o BG já está no ar, com imagens ao vivo da câmera da TV Leste, instalada aqui no prédio da emissora, na Vila Rica, mostrando aí a Vila Bretas. Já dê uma olhada, diretor, no que significam essas nuvens aí? O DS sempre me fala, né? Ele é estudioso de coisa de nuvem. Tá vindo umas carregadas com chuva, né, diretor? Isso, muito bem. Essa parte mais azulada aí é por quê, diretor? É o céu mesmo, né? É o céu. É ali que passa o avião só, naquele pedaço lá. Esquadrilha da fumaça, corta esse trem todo aí, rapaz. É, olha. Aí, 28 graus de temperatura, tá frio em GV, Lamonier? Hã? Todo mundo de blusa pra rua fora. Alô, Valadares. Tira aquela jaqueta jeans aí. É, o Valadares gosta de frio. Nada, nós gostamos de calor. Umidade relativa do ar, varinha de 51 e 98%. Viva, Valadares. Viva o leste e o nordeste. Viva o balanço geral. Vem comigo que tem informação no ar. E o balaio tá cheio, olha só.